Essa incapacidade, porque você nunca foi educado para isso, essa falta de uma educação psíquica que faz você ter uma observação de imediato das memórias, das projeções, das imaginações, das sensações físicas condicionadas pelo ambiente, é que cria toda a forma de ilusão que sustenta o estado de insuficiência psicológica nosso e que estrutura essa mente com base no medo. Então o fato de você não estar percebendo o canto da sereia produzido por essa mente coletiva que vai condicionando todos os seus desejos, que vai criando todo o você tem que, você deve, você precisa, que vai fazendo de coisas que não são essenciais se mostrarem como coisas essenciais, é que vai criando os impulsos emotivos reativos pelo qual a gente vai criando ambientações e relacionamentos que são fundamentados no auto-interesse, auto-interesse que está baseado nos instintos naturais degenerados pela ação do medo e que eles brindam com um prazerzinho e uma ilusória segurança por um breve tempo. mas conforme você vai amadurecendo, você começa a tomar consciência da ilusão, você começa a reparar na ilusão das suas atitudes, na inconsciência e na inconsequência de suas atitudes. É aí que surge o grande sofrimento, porque quando você começa a ficar consciente da inconsciência e das falsas dependências que você criou, aí você não sabe o que fazer com a qualidade dessas ambientações que você criou, você não sabe como reparar, porque mesmo enquanto você está percebendo isso, você ainda está fundamentado dentro de uma mente que não é lúcida, ela está passando por um processo de depuração, mas ela não tem a lucidez amorosa de como fazer as devidas reparações. Então ela tenta não fazer uma reparação, ela tenta simplesmente flindar com a dor, e aí ela acha que isso é reparação. Mas essa tentativa de acabar com a dor que ela acredita ser uma reparação, ela simplesmente posterga, ela lança essa dor para novos ambientes que ainda não produziram a mesma qualidade de dor. É questão de tempo, né? É. É o que você vê, a pessoa acha que é o emprego, muda de emprego, quando entra no emprego, acha tudo maravilhoso, passado um período já começa a achar rotineiro, já começa a achar defeito, já começa a achar que o problema é o emprego. Mesma coisa a relação, sai de uma relação, vai para outra, sai de uma relação, vai para outra, mesma coisa, vem o canto da sereia, que é doce, encanta, mas o sentido do real espanta. E assim a pessoa vai passando de identificação com um impulso emotivo reativo para outro e vai simplesmente cristalizando cada vez mais essa prisão que é formada pela insuficiência psicológica. E é muito difícil das pessoas perceberem isso, mesmo você falando sobre isso, mesmo já tendo um monte de conteúdo que apresenta sobre isso. A identificação inconsciente com as memórias, com as projeções e com as sensações físicas, corporais, psicosomáticas, é muito grande. Ela hipnotiza. E é engraçado que parece, por mais que você fale da sua experiência, algumas pessoas às vezes tem que passar por aquilo porque elas não conseguem, eu não consigo entender, não dá nem para saber, cada um é cada um. Mas algumas parece que tem que passar por aquilo, porque por mais que você fale da sua experiência, são raríssimos aqueles que falam, não, faz sentido. E tem uma compreensão, uma compreensão mesmo, que cai ali e fala, não, faz sentido, não vale a pena fazer isso, fazer aquilo e tal, porque não faz sentido. Agora, a maioria eu vejo que às vezes tem que passar por aquilo. Eu acho que todos, não tem ninguém que tenha compreensão de imediato, tem uma compreensão intelectual e mesmo com a compreensão intelectual ela acaba fazendo isso, aquela coisa que os cristãos falam, eu faço o mal que eu não quero fazer e o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então, assim, essa compreensão lógica e racional, ela não produz essa mutação. E parece que ela vem mesmo com uma forte crise, quando a crise obriga você a olhar isso com muita propriedade. e esse também é um momento muito perigoso, porque, assim, a gente se viciou a vida inteira a fugir da dor e a crise produz dor. Então, o que mais interessa para a mente com base no medo é acabar com a dor de imediato. Ela não quer ter uma compreensão plena, um percebimento pleno de toda a estrutura que deu fundamentação para a possibilidade dessa dor estar se manifestando. Então, como ela quer só fugir da dor, ela sempre acaba se identificando com algum impulso emotivo, reativo e escapista, que ela acredita que vai produzir a verdadeira libertação, que vai acabar com as contradições, que vai acabar com o conflito. E fica pulando de situação em situação, de palco em palco, de personagem em personagem, de simulação em simulação, de vestimenta em vestimenta e não tenha uma compreensão plena, não sente a dor, o sofrimento em sua plenitude ao ponto de ter uma compreensão total dessa estrutura, que é pessoalista. É, e enquanto ficar vendo através dessa parcialidade pessoal, vai ficar sempre rodando de bar em bar ali, vai cada hora estar numa coisa e não vai chegar num consenso comum, né? Enquanto estiver funcionando na pessoalidade, medo, controle, vazio, frustração, solidão, rotina, tédio, insatisfação, medo, ansiedade, angústia... É, porque é só o que essa entidade aí conhece, né? Essa estrutura egóica mesmo, ela conhece só isso. Por ela ser insuficiente, ela só conhece insuficiência. Ela não sabe o que é pleno, ela não sabe o que é amor. E aí, como a mídia propaga muito, fala muito sobre amor, né? Fala-se muito nas redes sociais, tal, aquela coisa, tal. A gente já falou isso várias vezes, né? Mas quem sabe o que é amor? Sujaram, né, a palavra. O amor incondicional, aquela coisa ali e tal. Todo mundo fala como se fosse real tudo isso, né? E aí fica pulando de galingalho mesmo, porque não tem isso. Acha que tem. É mais um dos devaneios da mente, né? Que a mente, ela te ilude achando que você é, que você tem, que um monte de coisa. Mas, na verdade, você só é um barco vazio, né? Ali, barco vazio, não no sentido pleno de... sem nada. Não, vazio de um percebimento total. Vazio de percebimento. Não o vazio que tem que ser, aquele vazio que tá tudo completo. Que tá completo. Não. Ele é vazio de suficiência, de autossuficiência. Vazio de amor. Não tem amor, não tem... não sabe o que é liberdade, o que é felicidade. Não sabe nada disso, né? E aí fica procurando mesmo. Principalmente procurando no outro, né? Achando que o outro, mesmo ouvindo, lendo, sabendo intelectualmente um monte de coisa, ainda acha que o outro pode te dar... Que outro, as circunstâncias... As circunstâncias externas podem te dar felicidade, liberdade, pode te fazer pleno, né? E aí tem aquela euforia momentânea. Passados uns dias, não é que, por exemplo, você vai convivendo com as pessoas e você vai entrando na... Não, é porque não tem amor. Então, o convívio ali fica pesado pra gente. Ficar convivendo ali direto e tal, é tudo muito pesado. A ausência do amor transpessoal torna tudo rotineiro, tudo impediante, tudo insatisfatório. Insatisfatório. E é uma ilusão, porque o insatisfatório não tá nas pessoas e nas situações, nas circunstâncias. O insatisfatório é a própria qualidade interna. Então, eu vejo que essa própria qualidade de insuficiência psíquica, ela impede que você veja suficientemente essa insuficiência psíquica. E todos os impulsos emotivos, reativos, que ela lança. E se não tem essa percepção, você tá sempre se identificando com alguma forma de impulso emotivo reativo. Você não consegue chegar na explosão do percebimento total. É, tá sempre esperando de fora, achando que alguma coisa vai acontecer, pra te salvar desse estado de insuficiência, desse estado insatisfatório que há, desse vazio, desse buraco, desse buraco sem fim, que não tem fundo, né? Que não tem fim. E que te faz ser intolerante, rabugente muitas vezes, ali aquela coisa... A intolerância é a identificação com o impulso emotivo reativo. A raiva é a identificação com o impulso emotivo reativo. A falta de afeto é a mesma coisa. A insensibilidade é a mesma coisa. Então, eu vejo assim que isso é difícil porque requer uma extraordinária energia, uma extraordinária paciência pra observar e sentir, sentir na totalidade aquilo que você realmente é. Sentir na totalidade tudo aquilo que você construiu enquanto identificado com a mente, com base no medo. Sentir. E esse sentir é sem querer julgar, sem querer recriminar, sem nada. Não, simplesmente ver mesmo. Ver. Sem querer resolver. Sem querer solucionar. Que essa urgência de solucionar também é um impulso emotivo reativo da mente com base no medo. Da mente que quer evitar a dor, que quer evitar o sofrimento. E que por evitar essa dor e esse sofrimento, ela nunca amadurece. Ela nunca amadurece a dimensão do coração. Ela fica sempre no mental. Sempre nos cálculos autocentrados. Sempre na busca de privilégios. Sempre na busca de estagnantes zonas de conforto. É. Então, eu vejo que pra quebrar tudo isso, precisa se permitir essa dimensão de desconforto. É, sentir, né, a coisa, sem fugir. Essa dimensão de desconforto que é natural da insuficiência psicológica. Meu, se não atravessar isso, se não olhar isso de forma passiva, sensível, penetrante, não tem como você conseguir um estado de observação que passa a ser natural e de imediato. Que consegue ver ali de imediato as memórias, as projeções, as imaginações, os sintomas, as ansiedades, sem se identificar e sem fazer qualquer coisa pra que isso pare. Porque a mente quer parar o tipo de pensamento, a mente quer parar o tipo de sensação, ela quer parar o sintoma. E aí, nessa vontade, nesse desejo pessoal de deter isso que tá querendo vir à superfície, ela empurra novamente pro inconsciente. Ela não deixa subir pra ter lucidez. Então, eu vejo que se você foge desse desconforto, não pode ter a morte dessa insuficiência psicológica. E é muito sutil isso. Porque a mente, ela se distrai, ela quer quebrar esse desconforto causado pela insuficiência psicológica, até nas coisas mais triviais do dia a dia. Você tá ali sentindo desconforto, ela fala, ah, vai beber uma água. Mas, na realidade, você não tá com sede. Você quer preencher até com a água ali, pra ver se sai... É um estado de ansiedade, né? É. Quer uma solução. Vai dar uma volta, come uma fruta, toma um copinho de vinho, uma cervejinha, fuma um cigarro, outro cigarro, lê uma revista, lê um jornal, entra na página do Facebook de um amigo, vê o que ele tá postando. tenta achar outra comunidade, né? Vai pulando de coisa em coisa, das coisas mais triviais do cotidiano. Ela vai se distraindo, impedindo a plenitude de atenção que prontifica pra que a gente tenha um depurador, percebimento, que nos liberte de vez desse estado de insuficiência psicológica. só isso mesmo que pode tirar, né? O que a gente já percebeu aqui pelo esforço, pela... O esforço, a lógica e a razão, eles são... pode funcionar até um determinado ponto, depois não funciona. Pode. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.